Sempre se teme o que não é familiar. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Olá, esse é um canal em que eu, Manuela Costa Pinto, comento a relação entre o mundo contemporâneo, a nossa vida cotidiana e grandes clássicos da literatura antiga e moderna, contemporânea. Hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo conhece, embora alguns ignorem, outros fingem ignorar, que é o Big Brother. Bom, mas qual é a relação que tem entre Big Brother e literatura? Acho que a maior parte das pessoas sabe que o nome Big Brother foi extraído de um clássico da ficção científica, digamos, ou da ficção futurista, que é o 1984, do George Orwell, onde aparece a figura do Big Brother como um líder político totalitário que vigia a vida das pessoas através de telões instalados pela cidade, pelas casas e tal. Então, o Big Brother ficou associado a essa ideia da vigilância e também da propaganda política. Ou seja, bem diferente do Big Brother da televisão, em que a gente tem uma câmera aberta para a vida cotidiana das pessoas que não tem nenhuma relação com política, nem com totalitarismo e coisa parecida. Nenhum sentido ideológico, pelo menos evidente. Acontece que o Big Brother, na maneira que a gente o conhece da televisão, ele aparece em um outro clássico da ficção futurista, que tem algumas semelhanças até com o 1984, do George Orwell, que é este livro aqui. Fahrenheit 451, do escritor norte-americano Ray Bradbury. Esse livro aqui é um livro que se passa numa sociedade futura, com características opressivas, mas muito menos opressivas, muito menos totalitárias que o 1984. E, nesta sociedade, existem, na casa das pessoas, telões em que as personagens interagem com as outras, uma espécie de dramatização de uma vida que repete a vida que elas já têm no cotidiano. Então, elas vivem no seu cotidiano e, quando elas entram nesse telão que tem nas casas, elas interagem com as pessoas, com outros espectadores que replicam a vida doméstica. Exatamente o que acontece no Big Brother. A gente está na nossa casa e quem olha para a transmissão do Big Brother vê gente dentro de uma casa, fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem numa casa. Claro, tem aquelas gincanas um pouco grotescas. Mas, de uma maneira geral, principalmente o Big Brother do começo, era bem isso. Você estava na sua casa, cozinhando, dormindo, tomando banho, fazendo sexo e você olhava pela televisão e via as pessoas fazendo as mesmas coisas que você fazia. Então, é a repetição do mesmo, infinita. E isso acontece no Fahrenheit, que é uma sociedade em que isso tem uma função, sim, opressiva, mas não como uma ideologia totalitária. Trata-se de um mundo futuro, imaginado pelo Ray Bradbury, em que os livros foram banidos. Aí a questão toda que relaciona o Big Brother real do nosso cotidiano com essa espécie de versão Fahrenheit do Big Brother criada pelo Ray Bradbury, relaciona isso com um fenômeno de desconfiança em relação à imaginação, à invenção, à subjetividade, que é o fato de que, nesta sociedade, os livros foram abolidos. E os bombeiros, por exemplo, eles não têm a função de apagar fogo, porque as casas são a prova de combustão. Os bombeiros têm a função de queimar livros, porque os livros são considerados desvios de conduta, formas de extravio da consciência, formas de contestação da realidade. Então, todo mundo vive numa realidade mais ou menos anestesiada, inclusive a mulher do personagem principal desse livro, do protagonista, é uma mulher que tentou suicídio, ela vive à base de pílulas anestesiantes, ou seja, são pessoas anestesiadas neurologicamente, através de psicofármacos, e de maneira comportamental, através dessa hipnose, de ver a sua vida replicada, repetida, neste telão que antecipa o Big Brother. Esse livro é de 1953, Fahrenheit, do Ray Bradbury. É um momento em que está nascendo a indústria cultural, a sociedade de massas, que obviamente já existia, propiciou o surgimento do nazismo e do comunismo, mas este fantasma já tinha passado. O fantasma do comunismo e do nazismo, o nazismo tinha sido derrotado, o comunismo ainda existia, mas o capitalismo ocidental ainda ganhava, vamos dizer assim, na disputa simbólica sobre o que era melhor enquanto modelo. Então, a ameaça totalitária não era tão premente quanto foi no pré-guerra, no pré-segunda guerra. Tanto que nos anos 30 e 40, que são os momentos anteriores à segunda guerra, e que são momentos contemporâneos dos grandes movimentos de massa, movimentos políticos, ideológicos, surgem dois relatos justamente literários que imaginam sociedades complexas e totalitárias, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o próprio 1984, do George Orwell, e que pensam numa sociedade futura opressiva, ideologicamente esmagadora. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o Ray Bradbury, que é um autor, inclusive, de ficções científicas interessantes, ele imagina esse mundo futuro também com características totalitárias ou opressivas, ele não usa como modelo o comunismo ou uma sociedade estratificada, fascista, nazista. Ele usa como modelo uma sociedade que desenvolveu de maneira radical a ideia do consumo de massa, da indústria cultural, da sociedade de massa. É isso que aparece em Fahrenheit. Por isso que é tão mais próximo da nossa realidade do que 1984, do Orwell, por exemplo. Quando a gente leu O Admirável Mundo Novo, do Huxley, que foi escrito nos anos 30, ou 1984, do Orwell, que foi escrito nos anos 40, a gente reconhece elementos da nossa realidade, mas há uma dissonância entre o que a gente vive e aquilo que está no livro. Aqui não. A gente reconhece, nesse mundo futuro, de pessoas hipnotizadas pela comunicação, hipnotizadas por psicofármacos, que desconfiam da criatividade, que desconfiam dos livros, que desconfiam da individualidade, que estão submetidas ao senso comum. Então, a gente reconhece essas pessoas na nossa realidade. E esses robôs, essas pessoas sonâmbulas, é que habitam as páginas de Fahrenheit 451, que se enquadra, portanto, na categoria das distopias. Ou seja, utopia é um lugar imaginário e ideal, distopia é um lugar imaginário e opressivo. Um lugar que é uma metáfora do pior da nossa sociedade contemporânea, projetada no futuro virtual. Esse livro realmente é magnífico nesse sentido, porque ele antecipa, em 70 anos, aquilo que a gente vive hoje. E dentro desse contexto criado pelo Ray Bradbury, existem diálogos incríveis que definem a necessidade de extirpar a imaginação representada pelos livros e o que elas encarnam de perturbação da ordem de uma sociedade hipnotizada, anestesiada pelo entretenimento desses telões que estão dentro de casa e que se assemelham muito ao Big Brother. Os dois personagens principais são bombeiros, portanto, eles têm a função, como eu disse anteriormente, não de apagar fogo, mas de atear fogo aos livros. Só que o chefe dos bombeiros é um homem muito inteligente, então ele conhece os livros, ele não é um tosco, ele não é um bronco que ignora os livros ou nunca lê um livro. Não, ele conhece muito bem os livros, tanto que ele conhece o potencial subversivo dos livros e ele explica isso para o seu pupilo, o que significa que é o protagonista, o Montag. Ele explica para o Montag, que é o protagonista, o perigo que os livros representam e ele diz por que o livro introduz perturbação na realidade. Ele diz assim, não há o menor acordo entre esses livros. Você ficou aqui trancado durante anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Ou seja, essa ideia de que o livro imagina uma vida plausível, especula sobre uma outra realidade e faz a gente criticar essa em que a gente vive é extremamente perigosa. E daí o Biri, que é este chefe dos bombeiros, ele diz, o livro é uma arma carregada na casa vizinha. Ou seja, quem tem um livro vai olhar a realidade de uma maneira diferente do que todos os outros olham, do que esse consenso. O que ele está falando, no fundo, é de um tema antigo da filosofia, que é a ideia da servidão voluntária. O romance do Bradbury é a expressão radical, hiperbólica, vamos dizer assim, exagerada, da ideia da servidão voluntária. Todo mundo quer viver no mundo sem livros. Os bombeiros estão lá para pôr fogo dos livros porque inicialmente os livros eram considerados perigosos, subversivos, mas a partir de certo momento as pessoas se acostumaram a viver sem livros. As pessoas nem precisam mais dos bombeiros. Em dado momento, uma das personagens diz o seguinte, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garantem um circo no qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados, mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. Ou seja, de tanto evitar os livros pelo caráter subversivo que eles têm, você se acostuma a não ter a noção de liberdade, a imaginação libertadora que os livros trazem, comportam. E é isso. Esse livro fala desse mundo que a imaginação e os livros foram banidos e utiliza para isso uma tecnologia que aparece de maneira profética, antecipatória aqui, que corresponde exatamente ao nosso atual Big Brother. Então, da próxima vez que você for ver o Big Brother, pense se não seria melhor ler um livro, talvez até o próprio Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Até a próxima.